This is Hot Drums For best music for Hot Nice Falar do passado é falar da que dota 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 Falar do passado é falar do menos velho Respeito cultura e tudo que perdemos Pelo dinheiro a moral nós vendemos É boa maneira já nem queremos Falamos de coisas que nós nem fizemos O compromisso com os heróis não esquecemos Ouvir conselho de mais velho era bom Me lembro no tempo do happens Agora vê como é que tudo mudou A volta de respeito aqui aumentou O tempo levou tudo que era de bom Tudo que era de bom A quem esqueceu a sua essência e já nem sabe pra onde vai Já não temos amor ou próximo, como é que um filho bate o pai Show, eu encontrei namorados, disse que ele se não é a mais Sexta-feira, caso fuga, mataram a aula, hoje ninguém vai São saudades daquela amizade, aquela verdadeira amizade É saudade de... Falar do passado é falar daqui toda Avalor, avalor, avalor Do povo e da sábado, sem para dos cota Avalor, avalor, avalor Damagoga, da jenguba Avalor, avalor, avalor Avalor, avalor, avalor Falar do passado é falar daqui toda Avalor, avalor, avalor Do povo e da sábado, sem para dos cota Avalor, avalor, avalor Damagoga, da jenguba Avalor, avalor, avalor Avalor, avalor, avalor Avalor, avalor Sentado nas terras debaixo da mangueira Com os amigos da trajetória Comendo daquele bambuco jenguba Ouvindo um pouco dos cota do jenguba Yuri da cunha, mamu, bueno Cota calou que também já foi baquissomba Avalor, isso eu tenho cá no meu país Que eu nunca tive falta, não sinto Mas sinto falta do cota bangão Guerrito, Monte e o Beto de Almeida Voltas que alegaram meu passado Mas com o passado, o passado foram passados Avalor, isso aquela senhora Que debaixo do sossunga Pra ter um bocado Trabalho te dá benefício Dinheiro só engana Que eu não tenho baifista Falar do passado é falar Daqui toda Subem, moniga, não importa O mudar é a chave do sucesso Descassem, faz, subiu, roda Tipo, antigamente uma criança Era, era, era mais, mais, mais educada Tipo, era escola E hoje em dia já vejam coisas Que são cruzadutos, né? Já nem brincam Já não há aquelas brincadeiras Devia se ir buscar mais Falar do passado é falar daqui toda Avalor, avalor, avalor Do bom foi da sábado, semba, dos cota Avalor, avalor, avalor Damagoga, da ginguba Avalor, avalor, avalor Avalor, avalor, avalor Avalor, avalor, avalor Falar do passado é falar daqui toda Avalor, avalor, avalor Do bom foi da sábado, semba, dos cota Avalor, avalor, avalor Damagoga, da ginguba Avalor, avalor, avalor Dois beijos Jotesse Bic 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 Nelo Feiticeiro do RP Lenta desse game, chamem Bic Nelo Bic 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 Nelo A carga aumentou, pois chamem Bic Nelo Bic 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 Nelo Em rua estão comigo, chamem Bic Nelo Mano, isso é sério, chamem Bic Nelo Bic Nelo, Bic Nelo Bic 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 Nelo Bic 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 Nelo Bic 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 Nelo Bic Nelo Bic 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 Nelo Bic 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 Nelo Bic Nelo Entrei, porque sei que depois vou sair Matei culturista, levei minha parte E deixei, vou sair E só demorei pra aparecer por causa dos conflitos que eu tive concorrendo Tá sem meu caminho, sózinho, só conta da banda What do? O base aumentou Rapidei esse cu duro por ser meu mare Não devolvo nem que virem com a ajuda de Bic Nelo 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 Bic Nelo